O rio vem detrás dos montes O Douro vem daí também O rio vem de lá e não contes Ao vento vem a minha mãe Eu vou a Minasca ver os paliteiros Eu vou a Minasca ver os paliteiros O comboio vai a subir a serra Parece que vai mas não vai cair Sempre a subiar vai de terra em terra Vou-me a perguntar onde eu quero ir Eu vou a Minasca ver os paliteiros O rio vem detrás dos montes O Douro vem daí também O rio vem de lá e não contes Ao vento vem a minha mãe Eu vou a Minasca ver os paliteiros Eu vou a Minasca ver os paliteiros Eu vou a Minasca ver os paliteiros O comboio vai a subir a serra Parece que vai mas não vai cair Sempre a subiar vai de terra em terra Sempre eu quero ver se ele vai chegar E se ele vai ficar Eu vou a Minasca ver os paliteiros Eu vou a Minasca ver os paliteiros O rio vem detrás dos montes O Douro vem daí também O rio vem de lá e não contes Ao vento vem a minha mãe Agora é a vossa parte Eu vou a Miranda E mais uma Agora uma com a garra toda a seguir Vamos lá E um, dois e... Eu vou a Miranda Eu vou a Miranda O de Anata do Espada ele para ter o stupor O Tico, Tico tá a outra vez aqui O Tico, Tico, tá com vento o meu f�udeu O Tico, Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhoca e não fuma O Tico, Tico, tá a outra vez aqui O Tico, Tico, tá com vento o meu f häufig O Tico, Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhoca e não fuma Por favor, se você j suction, tá mais Lopes, leitura e não fuma Pois ainda acaba que o meu cumbá entrei E nesse tipo de gato em cima do meu cumbá Tem tanta coisa que ele pode brincar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Voltei ao piste para ver se ele comia Voltei um gato, uns portais e alçapão Mas ele acha que o cumbá é que eu vou alimentar Música O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu cumbá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer o mais que eu quero não fumar O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu cumbá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer, mas nem alguém não fumar Oh, por favor, tira esse bicho do seu leio Pois ele acaba comendo o cumbá inteiro Tico Tico Tico, tem que se alimentar Tem tanta coisa que ele pode brincar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Voltei ao piste para ver se ele comia Música 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 Música